Vai pico, né, né, vai pico, tá Tá foda, se vai todo mundo tomar no cu Eu não aguento mais esse cabelo de bosta Onde eu não posso lhe matar A puta nunca lhe resolvi Então eu não aguento mais essa merda Eu vou me matar Espero que vocês, espero que vocês se fudam Eu não aguento mais vocês Vocês são todos filha da puta É, se matem, por favor Seria um grande favor pra sociedade Mãe